Aumentar a fibra é uma estratégia que é importante, né? Bom, quanto de fibra a gente vai ingerir? Bom, fibra é um carboidrato, é um carboidrato, é um carboidrato não digerível, certo? Significa que o nosso corpo não consegue quebrar as ligações químicas desse carboidrato, então ele não consegue absorver, né? Então o destino da fibra, quando passa do intestino delgado para o intestino grosso, ela pode ser fermentada ou excretada pelas fezes. Aí vai depender do tipo de fibra, algumas fibras são fermentáveis, outras fibras não são tão fermentáveis. Normalmente um alimento que tem fibra, ele pode ter os dois tipos de fibra, fibras fermentáveis e não fermentáveis. E o grau de fermentabilidade pode depender da tua microbiota também, né? Tem pessoas que vão ter mais fermentação comendo determinados alimentos, tem pessoas que tem menos. O fato é que por mais que a fermentação pode ser um incômodo, né? Um grau de fermentação, ela gera benefícios também. Porque essa fermentação acaba aumentando a produção de hormônios que inibem saciedade, né? Então a fibra pode estimular a saciedade através desse mecanismo, aumentando a produção de peptídeos que sinalizam saciedade, como o GLP-1. A fibra também melhora o controle glicêmico e insulinêmico. Quando você tem uma refeição com fibras, a absorção da glicose tende a ser mais lenta. Então isso tende a evitar um pico de glicose e insulina. Então se você tem um melhor controle glicêmico e insulinêmico, né? Isso também tende a gerar mais saciedade. E a fibra também pode reduzir o colesterol, beleza? Pode diminuir o trânsito intestinal, aumentar o volume do bolo fecal. Existem fibras que são melhores para o trânsito intestinal, como por exemplo a fibra de trigo. Se você tem uma pessoa com constipação, a fibra de trigo... Tem várias fibras que pode usar, até o piscínio serve para constipação. Mas a fibra de trigo é o padrão ouro, a constipação. Bom, qual que é a recomendação básica de fibras? 14 gramas a cada mil calorias. 14 gramas a cada mil calorias ou mais ou menos 30 gramas por dia. Daí vai depender... A maioria da população come quanto? Menos que... Menos que 20. Então, normalmente, muitos pacientes que você vai atender, você vai observar que a dieta dele tem... É pobre em fibras. Então, aumentar a fibra da dieta já é algo que vai surtir um certo resultado. E aí não precisa jogar para a fibra... Pode jogar ali para... Depende para a mulher, às vezes para 25, 28, 30... Trabalhar nessa faixa. Mas pode usar mais, tá pessoal? Aqui, às vezes, usar mais dificulta a adesão. Entendeu? Mas não tem problema em usar mais. Essa recomendação aqui é como se fosse uma recomendação mínima. É baseada nos estudos que mostram que consumir mais fibras melhora a saúde cardiovascular. Tem uma associação com melhora a saúde... Diminui o risco de doença cardiovascular. De AVC e de doença arterial coronariana. Então, essa recomendação é baseada nesse tipo de estudo. Mas a fibra, além de ter benefício sobre a saúde cardiovascular, tem benefício para o indivíduo com diabetes, com síndrome metabólica, com colesterol alto. E a gente vê que a fibra está inversamente associada ao peso corporal e à gordura corporal. O que significa isso? Pessoas que comem mais fibras, elas ganham menos peso ao longo dos anos. Pensando que você está falando de uma população, certo? Se eu pegar só vocês da sala, não é uma amostra boa, certo? Se eu posso avaliar vocês por 20 anos. Ninguém aqui... um ou outro ganhou peso. Vocês não são uma boa amostra da população, né? Então, eu preciso pegar uma população grande para ter uma amostra. A gente vive uma epidemia de obesidade. A gente não vai enxergar uma epidemia de obesidade em uma sala que tem 10 pessoas, talvez. Não vai ser uma amostra representativa. Se eu pegar uma população de 100 mil pessoas, opa, provavelmente eu vou ver o que na média? O peso dessas pessoas ao longo dos anos vai acontecer o que na média? Subir. Tem gente que não vai aumentar o peso, mas tem gente que vai aumentar. A média de ganho de peso da população, sabe em quanto que é? Nos Estados Unidos? Quanto ganha por ano, em média? Hã? Já falou. Vamos ver quem lembra. 500 gramas. O Daniel lembrou. Isso aí, meio quilo. Então, eu estou afiado. Meio quilo, né? Não é... Ah, meio quilo por ano, o cara não fica obeso. Depende, né? Em 20 anos, é 10 quilos. A pessoa pode sair da utrofia obesidade. Só que isso é o médio, né? Por quê? Porque tem gente que ganha 5 quilos no ano. Tem gente que ganha 10 quilos. E tem gente que não ganha peso. Tá certo? Então, veja. Não é um ganho expressivo, em média, né? Mas é o suficiente para fazer... É que nem quando os caras falam de aquecimento global, né? Você fala que se a temperatura da terra aumentar um grau, acontece... Né? Então, você vê. Esse meio quilo médio, na verdade, né? Ele gera um efeito muito grande na população, porque tem muitas pessoas que vão ganhar muito peso e vão ter problemas em relação a isso. Mas, enfim. Quem come mais fibras, se você pega uma população de 100 mil pessoas, quem come mais fibras ganhou menos peso do que quem come menos. Então, quando você compara a parte da população que tem uma maior gestão de fibra, e você estratifica lá os grupos, né? Ah, tem uma parte lá que come 30 gramas, tem uma parcela que come na faixa de 27 gramas, tem uma parcela que come na faixa de 23, tem uma parcela que come na faixa de 20, e tem a parcela que consome 15 gramas por dia. Quando eu comparo o pessoal que come 30 gramas por dia com o pessoal que come 15, o que eu observo na média? Essa galera que come 30 gramas por dia, eles ganharam lá em 20 anos, por exemplo, 4 quilos. Essa galera que come 15, eles ganharam, por exemplo, na média, em 20 anos, 6 quilos, 7 quilos, entendeu? Então, aí você fala assim, mas foi a fibra que evitou isso? Não sei. Mas parece relacionado. E aí você tem plausibilidade biológica, porque você sabe que a fibra ajuda na saciedade, enfim. Mas são estudos observacionais, mas eles não deixam de ter utilidade, embora você tenha que tomar cuidado para inferir causalidade. Por quê? Porque o cara que come mais fibras, de onde está vindo essa fibra? Ele normalmente está comendo o quê? Mais vegetais, mais frutas. Então, a gente tem fibras em vários tipos de alimentos, nos grãos, nas leguminosas, nas frutas, nos vegetais. E a gente tem, pode dizer que é, alimentos que são quase pura fibra, psyllium, fibra de trigo. O psyllium, 80% dele é fibra. Quem gosta de psyllium? Gostar é uma palavra muito forte. Quem acha psyllium delicioso? Não tem como achar psyllium. Nossa, eu adoro psyllium. Eu gostaria dele. Nossa, psyllium, acho tão gostoso. Prefiro psyllium do que comer chocolate da Lynch. Não tem como. O psyllium não é horrível também não, né? Faz o seguinte, você que acha que é horrível, vai comprar farinha de maracujá. Você usa farinha de maracujá, daí você volta para o psyllium, daí você fala, não, não é tão ruim assim. Nunca usou? Quem já usou farinha de maracujá? É ruim demais, cara. Uma vez eu comprei uma no mercado, teve uma época em 2017, que eu queria fazer uma dieta com fibra muito alta, para mim. Daí eu estava ingerindo mais de 50 gramas por dia. Uma experiência. É. Escalabristo ou quatro, né? Escalabristo. Só. Mas o interessante que eu vi é que realmente ajudou bastante na saciedade, eu consegui manter a dieta com mais facilidade por vários meses. E aí eu lembro que eu comprava a fibra de trigo, o psyllium, e eu jogava no shake, às vezes eu misturava elas, com shake de whey e leite, né? Às vezes ficava estufado e tal, mas enfim. Eu usava isso de manhã e usava de noite o shake. E aí eu comia umas barrinhas de fibra também ao longo do dia, comia um quilo de vegetais por dia, então eu consegui jogar a minha fibra bem alta. Daí eu lembro que eu fui comprar a farinha de maracujá no mercado, e eu falei, cara, daí eu vi que tinha uma receita atrás. Eu falei, opa, tem uma receita. Aí eu falei assim, sugestão, use uma colher de farinha de maracujá na salada de fruta, com duas colheres de açúcar. O próprio cara que fez a receita deve ter pensado, se o cara jogar só a farinha de maracujá, ele não vai. Tem que misturar com açúcar. Tem que misturar com açúcar. Então, a farinha de maracujá é... Eu lembro que eu apresentei um trabalho na faculdade que era de farinha de maracujá em indivíduos com diabetes. E ela reduziu bastante a glicemia, só que os caras comiam 30 gramas por dia. Acho que era um estudo brasileiro até. 30 gramas por dia. 30 gramas por dia. Só da farinha de maracujá, você está obtendo 15 gramas de fibra. Metade da ingestão do dia. Nossa, eu trabalhei fibra também. Eu não lembro mais, né? Mas eu fiz casca de abacaxi. Casca de abacaxi? Uhum. Um rato. Ruim? Não. Ah, não. É por rato, rato? E aí? Não, deu resultado. Baixou a glicemia e colesterol. É? Uhum. Ah, não. Quem gosta de farinha de maracujá, eu não. Ninguém? Quem usa? Vai para viabilidade. Não dá coragem de passar para o paciente. Eu já passei para a bodybuilder. Bodybuilder aceita. Bodybuilder. Ah, quem ali é perguntando? A Nutri, Brenda. Tá. Relacionado à constipação. Paciente consumindo fibra de trigo, psyllium, feijão, frutas. Tomando água. Pode ser necessário utilizar por biótico. Olha, eu acho que tem que investigar mais às vezes se não está tendo, se essa pessoa de repente não tem uma síndrome de toxina irritável, né? Nem sempre fibra é bom para todo mundo, né? Eu tenho uma paciente que eu tive que tirar o psyllium. Tem que tirar o psyllium, né? Também já tive paciente que não respondeu bem com o psyllium. Mas com a fibra de trigo normalmente responde. De repente tem que mudar essa dieta aí. Tá? 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 Tô?